Minecraft, mas se eu me assustar o vídeo acaba Na moral, por que eu faço essas coisas, hein? Acabei de invocar o Herobrine, rapaziada, então, né? Na moral, em pleno 2023, quem que se assusta com o Herobrine? O vídeo aqui não vai acabar nunca, porque eu não vou me assustar Cês acham mesmo? Ha ha, cês acham mesmo? Enfim Mano, olha as madeiras ali, velho Olha o número 666, é o capê Tá, primeiramente, vamos fazer uma cama, né? Porque eu não sou louco de ficar vagando aí de noite, né? Tô doido da cabeça, não tô doido Ai, 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 eu nem tô com medo, não Eu nem tô com medo, não Que isso, cara? Porque a lhama tá assim Vazada aqui, vamos vazar daqui, né, rapaziada? Porque todo mundo tá com o olho branco Por que tem isso aqui, cara? Por que que esse negócio tá aqui? Mano, tá todo mundo com o olho branco Olha aqui, olha que legal Eita, é a gangue, é? Tá me dando uns arrepios, assim Eu não sei o que tá acontecendo, rapaziada Tá me dando uns negócios O sol já tá se pondo E com o sol se pondo Vem quem? Vem quem? Vem a minha mãe falando pra eu ir dormir Vamos? Ó, ó, tem um cara aqui Vamos conversar com ele Ei, irmão Qual foi, cara? Volta aqui, deixa eu conversar com você Volta aqui, seu, seu, seu safado Safado Olha Oi Cavalo Cavalo tá possuído Olha Tá fugindo de mim, por quê? Ô, matei o Herobrine Não tem mais Herobrine, então, né? Não tem mais Herobrine Gente, aí, 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 acabou Sai daqui, ô, capi Você sai daqui Mano, a ovelha, mano, a ovelha